Opa! Forma Crystals aí pra aniversário. No aniversário vai ter muito conteúdo. Então, mano, se inscreve aí. A gente tá quase com 24 mil inscritos, então, véi, deixa aí sua inscrição, tamo junto. E, bom, rapaziada, vamos tá comentando aqui, primeiramente, os dois novos personagens que a gente teve aí, que chegaram. Os últimos, né, que são justamente o Gama 1 e o Gama 2. Eu achei, sinceramente, principalmente algumas habilidades do Gama 2, melhor que o Gama 1. Só que eu acho que o que pesou pra ele... Na verdade, eu não tenho certeza, cara, porque ele fecha relativamente bem a equipe de androids, mano. Com o azul ali, então, tipo, tá faltando um personagem azul ali na equipe de androids. Então, até que faria sentido ele tá um pouquinho mais pra frente. Mas eu acho que o problema aqui, o real problema, é que o pessoal basicamente não tá usando androids. Porque os outros androids que a gente já vai comentar, né, o 17 e a 18, encaixaram melhor em outra equipe. Então, acaba fazendo sentido, de certa forma. Eles não... esse, pelo menos, androids não tá tão... não ter subido tanto. O Gama 1 já é um pouquinho diferente. A gente já fez as primeiras impressões deles, então, são bons personagens. Eu acho que, ainda assim, eram personagens originalmente grátis. Não são nada de absurdo. Porém, eu acho que a questão dele aqui é justamente este carinha aqui. Que, infelizmente, desceu. Felizmente pra muitos, né? Já vamos comentar sobre isso. Mas eu acho que a maior questão é justamente essa. Ele é um counter muito bom pro Godita. A gente teve um buff, querendo ou não, em Future também. Então, esse Vegeta acabou tomando o lugar do Gohanzinho aqui. Louie, digamos que permaneceu mais ou menos no mesmo patamar. Só que algumas outras equipes caíram. Então, basicamente, Louie ficou na mesma. Não teve alteração. E a questão não foi nem que Louie caiu. Pra, necessariamente, esse Frieza não estar na frente do Vegeta. E sim, a Future que subiu. Então, o Vegeta agora sim, cabeça aqui, é T-Ress. Que antes era o Gohan. Por conta, principalmente, além da equipe de Future. Era justamente a equipezinha ali de Fusion com o Kotoko. O Godita Super Saiyan 4. E também o nosso queridíssimo Godita Ultra. Ou odiadíssimo. Não sei se existe essa palavra. Mas, enfim, era justamente essa equipe. Essa equipe caiu ainda mais um pouco agora. Pra quem usava ela, é triste. Então, caiu mais um pouco. E, claro, acho que a queda do Godita Ultra. Também colaborou aí pro Gohan Kotoko ter caído um pouco. Então, aqui faz sentido. Como eu disse, Louie ficou mais ou menos no mesmo patamar. O Jiren não tá... Acho que ele tava aqui, né? Na última vez. Não tá mais. Porque o Universe Survival Saga já tava relativamente pouco. Sendo pouco usado. Agora, menos ainda. Porque a gente tem mais variações de equipes. E não é uma equipe totalmente completa. Principalmente em cores. A gente tem três personagens principais ali. E, basicamente, não dá pra usar os outros. Pelo menos não no mesmo nível dos três principais. Então, já a questão da... Da não versatilidade de cores. Já ajuda um pouquinho pro Jiren ter caído um pouco. Enfim. Faz sentido o Vegeta tá aqui. Porque Godiki tá muito bom. O Goku Ultra continuou na mesma posição dele. Então, aquela Godiki com o Vados. Esse Vegeta e o Goku Ultra também tá suave. E aqui a Vados. Deixa eu ver onde que tá a Vados. Tá aqui. Se eu não me engano, ela tava na Tier 2 já. Ela já chegou a pegar Tier 2. Então, tá até ok. A Vados tá por aqui, mano. Aparentemente, subiu um pouco. Os Amaz aqui caíram um pouquinho também. Novamente, mano. Mesma coisa ali por conta do Vegeta. O pessoal tá usando mais o Vegeta no Godiki. E o Freeza faz sentido. Ele é um suporte perfeito pra low. E muita gente tá usando ele. Até mesmo quando não usa... Tipo, literalmente, ele tá ali pra dar buffs. Tá ali pra ser um suporte do time. E a formação padrão. A primeira formação de low, como eu falei pra vocês. A formação mais forte atual de low. Que é justamente o Freeza Verde. O Freeza Revive. E também o Freeza LF. Continua a mesma. Só não tá mais no topo aqui. Então, continua essa mesma aqui. Basicamente, a gente teve o quê? Esses três aqui continuaram mais ou menos na mesma posição que estavam antes. É claro, um seguido do outro. E tal. A gente teve a queda, né? Do Godita Ultra. Ele já tava meio prejudicado, digamos assim. Esse Freeza aqui era basicamente o melhor Sparking do jogo. Principalmente porque ele alterava muito bem o Godita Ultra. Então, o problema do Godita Ultra é o quê? Não necessariamente ele ficou um personagem ruim ou ultrapassado. Individualmente, ele continua, assim, na minha opinião, na Tier God. Porém, agora a gente tem a 18. Que, mano, bate em personagem com desvantagem de cor. Então, quando ela fica ao contrário. Mano, ela destrói o Godita Ultra com, sei lá, três Blasts, um Special Move. Então, ela acaba com o Godita Ultra quando ela entra em Tag Switch. A 18, claro, não 17. Quando você troca, né? Quando você faz a Tag Switch do 17 pra 18. Mano, ela acaba com o Godita. O Freeza, a gente já sabe, com alguns Blasts ali. Special Move, ele destrói o Godita também. A gente tem também agora o Gamma 1. Como eu falei, ele subiu um pouquinho. Muito provavelmente por ser um counter do Godita. Ele também tem um potencial de dano muito bom. Tem ali a questão dos críticos também. Então, se ele pegar um Godita com crítico, também não vai dar muito certo. E também tem o Vegeta God. Que, mano, com os strikes dele ali, ele acaba também com o Godita Ultra. O strike dele é muito forte. E também tem a ult que prende. Então, se você deixar... Basicamente, na menor das oportunidades. Na oportunidade mais, mano... Às vezes, alguma oportunidade ali que não é nem um erro do oponente. Uma coisa que, uma hora ou outra, você pode acabar ficando sem troca. E ficando sem esquiva. E aí, você vai dar o azar de ter ficado só com o Godita. Qualquer um desses personagens. Ou Gamma. Ou Vegeta. Ou Frieza. E também os androids, né? Com a 18 em específico. Se tiver essa oportunidade, vai acabar com o Godita Ultra. Vai, mano, destruir ele muito rápido. Então, a questão é que o potencial de dano dos counters dele estão muito fortes. Não necessariamente ele ficou ruim, tá ligado? Então, a gente vê isso mesmo com a habilidade dele de nulificar a desvantagem de cor. Esses personagens ainda assim, que alteram ele muito bem. Até mesmo em dano neutro, eles têm um dano muito alto. Então, não adianta de muito ele nulificar a desvantagem de cor. Porque em dano neutro, o dano vai continuar sendo alto. E se não for dano neutro, ele é simplesmente destruído. E agora, as duas novidades aqui da Tier List. Que é justamente os androids, mano. Que estão aqui encabeçando a Tier Z. Então, é basicamente o segundo melhor personagem do jogo. O melhor personagem Sparking não Ultra, né? Do jogo. Então, mano, isso daqui faz total sentido. Como eu falei pra vocês. Mesmo em desvantagem de cor ali, quando você troca pra 18. Dá muito, muito e muito dano. É incrível o dano que ela consegue dar, mano. É, sei lá, é descomunal, tá ligado? É um bom counter pra low. E principalmente por causa do vermelho. Porque muita gente costumava usar ali os dois full powers e tal. Então, consegue counterar de boa. Então, isso daí já ajuda bastante, sabe? O Freeza também tem a questão dele ter o Revive ali, ok. Porém, como a gente sabe, é um Tag Switch. De vermelho e de desvantagem passa pra vantagem. Então, ali basicamente você consegue ter vantagem com um único personagem. Você tem vantagem sobre dois personagens aqui da Lineage. E também, claro, quem não tiver esse Freeza aqui se prejudica ainda mais. Porque vai ter que usar o full power com Zenkai. E o full power com Zenkai tem endurança. Só que os androids não lhe ficam a endurança batendo normalmente. No soco, no strike ali, eles têm a unificação de endurança. Então, é um counter muito bom pra Lineage. Temos também um counter perfeito aqui pro Freeza verde. Que é justamente o Cell. Que a gente também já vai comentar dele agora. Que o equipamento único dele, mano, deixou ele estúpido de forte. É inacreditável o quão ele ficou forte com esse equipamento. Muita gente tá usando. Muita gente estrelou ele. E também casou muito bem com os personagens que estão vindo agora. Principalmente Future e também os androids. Acho que Future fica até mais legal se a gente conseguir usar aqui, por exemplo, os dois juntos. E o Vegeta. Ou, mano, o próprio Trunks aqui. O Kotoko. Enfim, mano. Tem várias variações aí que o pessoal tá usando de Future. Mas como base aí, são basicamente... Em todas as Future a gente vê o Cell e os androids. É basicamente a formação, digamos que, mais forte. O equipamento único dele fez realmente muita diferença. Ele já tinha uma coisa ali muito boa. Pra counterar também o Meta atual, que é do... Do Freeza. Que é justamente aquele counter contra... É Revive, mano. Então isso daqui do Cell é muito bom ali. Já tem um bonuzinho ali contra Revive. Que ajuda bastante. E, velho. É basicamente counter perfeito pra melhor equipe do jogo. Que eu diria que tá em dúvida agora qual será a melhor equipe do jogo, né. Que é justamente a Lineage. Os androids são counter perfeitos. Sempre foi uma... Uma dificuldade a mais pra low. Tipo, basicamente todos os metas de low a gente tinha uma dificuldade contra Future. Não tava tão... Sei lá, óbvia essa dificuldade ultimamente. Realmente, low tava dominando bastante. Só que agora acabou isso de novo. Future é o counter perfeito pra low. E parece que sempre vai ser, né. Aparentemente. Tem muita gente que tá vendo usando também o Trunks Grátis. Que eu não vi onde que tá na tier list. Aqui é, tá bem até que baixo. Mas enfim, ele dá um dano muito alto em low. E muita gente usa também. Seu Goku Grátis o pessoal tá usando bastante também. Acho que daqui são só esses que o pessoal tá usando bastante. O pessoal voltou a usar um pouquinho mais o Whis também. Whis não, o Bills e o Whis. Então, interessante também. Mas as informações principais são essas que eu comentei. Cara, androids e Cell, como eu disse. Não tem mais o que comentar. São absolutamente absurdos. Tem uma sinergia muito boa entre si. A equipe fechou muito bem. E os androids counteram basicamente todo mundo. Só que tem um pequeno probleminha. O Goku continua na Tier God. Porque ele é o contrário de... Mano, a gente viu que... A gente precisou de quatro counters. Pra derrubar o Godita. Quatro personagens muito fortes. Três, na verdade, muito mais fortes aí. Digamos assim. Que são, digamos, mais focadas em... Em counterar. O Godita Super Saiyan 4, no caso, faz parte da equipe. Do Godita Ultra. Mas ele também é até um bom counter. Sinceramente. O Godita não tem muito o que comentar. Ele manteve a mesma posição. É o mesmo argumento de sempre. É um personagem muito consistente. Um personagem muito forte. Tem o cover. Tem a habilidade lá dos dois especial moves. Tem equipamento único. Então, mano. Ele continua sendo um personagem muito bom. E ele tá aqui muito por conta da consistência dele. Ele tanca muito bem. Ataca muito bem. O Goku Ultra. Como eu tava dizendo. Ele tem basicamente os androides de counter. Porque a gente vê aqui. O próximo personagem vermelho. É basicamente o Omega. Não tem mais nenhum personagem vermelho. Olha isso. Nenhum personagem vermelho. E quem usa o Omega, tá ligado? Pouquíssima gente ainda usa o Bojack. E enfim. Esse Gokuzinho aqui o pessoal também usa de vez em quando. Usa a Masu. Enfim. Mas é bem menos raro, tá ligado? Do que a gente vê. O Godita que tá em muitas equipes. Na maioria das equipes. O Freeza que tá na maioria das equipes. O Godita que tá na maioria das equipes. Os androides que estão na maioria das equipes. E que, claro. Nesse sentido que eu tô falando. Pra cautelar o Godita. E, mano. A gente não vê mais um personagem vermelho tão absurdo. Pra cautelar o Goku. Então, tipo. Como eu disse. Individualmente. O Godita continua Nighter God pra mim. Porém. Ele tem. Muito counter agora. Então, faz sentido ele descer. E os outros personagens que cautelaram ele. E as outras equipes. Subirem. Até mesmo porque a equipe do Godita Ultra. Já não tá mais aqueles absurdos. Quanto essas outras equipes aqui. Né. Então. Tudo bem. Ainda tá muito forte. Tá sim. Mas. Não é mais aquela unanimidade. Ela é muito mais efetiva atualmente. Em LBR. Né. Em torneio. Sem RR. Do que no PVP. E a Game Press sempre leva em consideração o PVP. Então faz sentido. E como eu tava dizendo. Né. O Goku ainda continua com aquele mesmo kit absurdo. É. Individualmente. É. Mano. Até mesmo nas mecânicas do jogo. Que ele muda. Digamos assim. A questão de ter várias. É. Várias esquivas. E a questão também de ter vários combos ali infinitos. Toda hora. Puxar muita carta. Puxar a carta com a especial skill. A barrinha dele. Mano. É simplesmente overpower. Em termos. Digamos que de. Mudar. Entre aspas. As mecânicas do jogo. Em mecânicas roubadas. Ele é mais. Nesse sentido ele é mais quebrado que o Godita. Em dano bruto é impossível você calterar o Godita. Não dá. Mas em mecânicas o Goku ainda é mais. Muito mais roubado. Então ele ainda tá aqui também por conta disso. A falta de counters. Não que não tenha. Mas não em tanta qualidade quanto tem os counters do Godita. E também. Ter essa habilidade aí muito roubada. De tá fazendo combo toda hora. E dá. É. Tá pegando skill toda hora. Então ele é um personagem que não exige nenhum skill gap. Qualquer um. Qualquer mano. Bot pode ganhar de você. Com um combo certo do Goku. Porque ele não vai parar de combar. Se ele pegar um combinho certo ali. Com as cartas certas. E puxar as cartas certas. Tudo baseado na sorte. No RNG. Ele vai conseguir fazer um combo completo. E acabar com a sua equipe inteira. Tá ligado. Isso ele sem. Você pode ter destruído o cara. Ele pode acabar com a sua equipe só com o Goku. Então. O Goku continua. Super roubado. E é basicamente isso rapaziada. Espero que vocês tenham curtido. Deixa a opinião de vocês aí. Sobre essa tier list. A gente vê aqui que entre os 10 personagens mais populares do dia. A gente não tem o Godita Ultra. Faz muito tempo que isso não acontece. Mas é. A gente não tem o Godita Ultra. Mano. O Goku Wii tá aqui. Muito por conta do aniversário. Acho que. Eles tão querendo. Pô. Vou fazer a Bandai V aí. Que a gente tá usando o Goku Wii. Pra eles trazerem o Goku Wii. Então. Muito provavelmente é por causa disso. E a gente. Como eu disse cara. O pessoal mal tá usando. Até o Namek tá usando mais do que o Goku. Mas acho que o Namek é mais questão de bônus. Não sei. Mas mano. Eu tô até evitando usar o Godita Ultra. Porque muita gente provavelmente já enviou. Quer dizer. Enjoou. Só que como eu disse. Os 4 counters dele. Que eu comentei com vocês. Estão aqui. Entre os 10 personagens mais utilizados do dia. E o Godita Ultra não. A gente vê aí. Opa. E também né. Como eu. Também é um bom. Um bom reforçador do argumento. O Goku não tá com tanto counter. Ele continua sendo o segundo mais usado. Os Androids estão aqui no começo. Porque são os personagens mais novos aí. Mais entre aspas. Hypados. E estão bem fortes também. Mas são os personagens aí. Digamos que do momento. Tá ligado. E o Cell também. Continua aqui. Porque combou muito bem com os Androids. Só não tá sendo mais utilizado. Que o Goku. E é basicamente isso rapaziada. Espero que vocês tenham gostado dessa análise. Cara. Eu não achei polêmica. Até que faz sentido o Godita ter caído. Sim. Deixei sua opinião. Se você acha que algum personagem tem que tá mais na frente. Ou mais embaixo. Vamos trocar aquela ideia. Enfim. Eu vou ficando por aqui. E até a próxima. E até a próxima. Obrigado.